Bom, a gente fala agora sobre um acidente trágico no bairro Granja Lisboa. O homem perdeu o controle do caminhão que dirigia e morreu após saltar do veículo desgovernado e atingido pelo próprio caminhão. Gente, o veículo ainda atingiu um micro-ônibus em uma casa. O ajudante do motorista teve ferimentos e foi socorrido ao hospital. O caso está sendo investigado pelo 32º Distrito Policial e Paulo Ponte tem mais detalhes para a gente. Os moradores do bairro Granja Lisboa foram surpreendidos com um acidente extremamente violento que aconteceu neste cruzamento, exatamente da avenida Coronel Fabriciano com a rua Sargento Barbosa. A informação é de que o caminhão estava trafegando nesse sentido, aqui na Coronel Fabriciano, quando o coletivo, no caso esse micro-ônibus que faz a linha 710, que é a conjunto Ceará-Bom Jardim, ele fez a conversão para entrar na avenida. Foi aí, então, que os dois veículos se chocaram. O condutor do caminhão perdeu o controle e foi sentido a esta residência. Inclusive, a gente percebe que o caminhão derrubou parte do muro da casa. Só que algo trágico aconteceu nessa situação. O motorista, o condutor do caminhão, ele tentou pular enquanto ele ainda estava em movimento. Infelizmente, ele foi imprensado e morreu neste local. Ele trata-se do Antônio Ivanildo Alencar da Silva. Ele, infelizmente, não resistiu e morreu neste local. Ele estava acompanhado de um ajudante, que logo em seguida foi socorrido para a UPA, que fica no bairro Bom Jardim. O condutor da Topic, ele não ficou ferido, ele permaneceu aqui no local, apenas atordoado inicialmente, depois do impacto. Mas logo em seguida, ele permaneceu aqui. Não houve necessidade de atendimento médico, prestou todos os esclarecimentos e passou informações para os agentes envolvidos, na sua ocorrência, tanto os agentes de trânsito, quanto também os policiais militares e também o pessoal da perícia forense, que está realizando todos os trabalhos necessários aqui neste local, onde, infelizmente, este acidente vitimou um senhor de 56 anos de idade que trabalhava em uma sucata, aqui mesmo no bairro Granja Lisboa. Algumas imagens foram enviadas para a nossa produção e mostram a situação momentos após o acidente. A gente percebe que mesmo depois de algumas horas após esse acidente, a movimentação ainda é intensa nesse cruzamento. A gente percebe aqui nas imagens do nosso cinegrafista André Souza o estrago deixado na casa após o impacto com esse caminhão. Realmente, a gente fica imaginando que algo pior não aconteceu porque Deus realmente não permitiu. Uma situação bastante complicada e, infelizmente, os moradores aqui relatam bastante que os acidentes nesse cruzamento são bem comuns. Você está nos informando aqui que os acidentes acontecem quase que diariamente aqui. Já morreu até pessoas que moram nessa rua mesmo. Uma senhora daqui já morreu nesse cruzamento já, viu? Lá chegou a morrer nesse cruzamento uma senhora que mora aqui, ó. Fora, já aconteceu para mais de dez acidentes só nesse cruzamento. Você está informando que, inclusive, na noite anterior a esse aqui, teve um acidente que também nesse cruzamento? Isso, teve sim. Foi moto com carro, viu? E as pessoas costumam passar em alta velocidade que foram nesse cruzamento? Costumam. Como se é uma preferencial, até então não respeita quem vem na Sargento Barbosa. A gente agradece que as informações aqui do cidadão, né? Que estavam nos passando esses detalhes, informando que, infelizmente, os acidentes são recorrentes aqui nesse cruzamento. Um detalhe, inclusive, que chama a atenção da nossa equipe é que a Coronel Fabriciano, nesse trecho, ela é bastante larga. É uma via de mão dupla e que isso acaba fazendo com que os veículos passem, de certa forma, em alta velocidade. Chegando nesse cruzamento aqui da rua Sargento Barbosa, a gente percebe que o asfalto não tem nenhum tipo de sinalização. Tem uma placa indicando, na verdade, que a Coronel Fabriciano é a preferencial, mas, mesmo assim, a sinalização ainda é escassa. Isso faz com que as pessoas, muitas vezes, passem em alta velocidade, não respeitem, no caso aqui, a ordem preferencial e acabem se envolvendo em acidente. Um outro detalhe é de que as pessoas informaram sobre esse caso, dessa colisão que nós estamos mostrando agora, que o condutor do caminhão, ele não teria freado. Ou seja, existe a possibilidade de ele estar em alta velocidade, só ter percebido a entrada da Topic momentos antes do impacto e existe também a possibilidade de uma falha mecânica. Inclusive, um detalhe que foi observado pelo perito aqui no local é que não existe nenhum tipo de marca de frenagem na pista, indicando, realmente, que pode ter ocorrido essa falha mecânica e, por isso, a perícia vai ser realizada para identificar se foi uma imperícia por parte do condutor do veículo ou se teria, realmente, sido um problema aí no veículo que ocasionou esse acidente. Paulo Pontes, para o Cidade, 90. O que é o Cidade, 90.